Eu quero dizer a você que não tem o seu pai hoje perto de você, assim como eu não tenho, que as oportunidades que nós já tivemos de abraçá-los, de beijá-los, de compartilhar os nossos medos, temores, as oportunidades que nós já tivemos de aprender com eles, aprendemos o que era certo, mas também algumas vezes pelas falhas, porque eram homens como nós, nós também aprendemos coisas que não deveríamos fazer, mas quem sabe nesse dia de hoje você como eu tenha vontade de demonstrar isso de alguma maneira e a melhor expressão é compartilhar daqueles que são os sentimentos da nossa alma. E eu sou assim grato pelo tempo que tive com o meu pai e tenho certeza que você também, se teve uma história com o seu pai, você também é grato por isso, mas muitos não tiveram. Eu lembro de determinados momentos, acompanhando como pastor algumas situações, e ver pessoas que não tinham nem vontade de estar no velório do seu pai, por trazer marcas tão pesadas, mas experimentaram depois o amor de um pai que não falha, que é o nosso Deus, que abriram o seu coração para experimentar da graça de um senhor que cuida e se manifesta preenchendo justamente o vazio, ajudando a construir um caráter que talvez não foi construído por referências. Então hoje seja para agradecer a Deus pelo pai terreno que você teve, seja para agradecer a Deus pelo pai terreno que você ainda tem, ou seja para agradecer o Pai Celestial que continuou cuidando de você, mesmo que você não tenha tido referências aqui nessa terra. eu quero dizer a você que o senhor continua te amando, cuidando assim como ele me ama e cuida de mim. E eu quero ler para você a devocional de hoje de manhã, que falou muito ao meu coração, ela diz assim, Lá no mundo melhor, os habitantes são independentes do conforto que cerca todas as criaturas. Não tem necessidade de vestuário, seus mantos brancos nunca se gastam e nunca se deterioram. Não precisam de medicamento para curar doenças, pois nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente. Não precisam dormir para repor as energias de seus corpos. Não descansam durante o dia nem a noite, mas incansavelmente o louvam em seu templo. Não precisam de relacionamentos sociais para terem consolo, e qualquer felicidade que possa ser fruto da união com seus companheiros não é essencial para seu êxtase, pois a comunhão com seu senhor é suficiente para suprir seus maiores desejos. Lá não precisam de mestres, eles comungam inquestionavelmente uns com os outros a respeito dos assuntos de Deus, mas não precisam disso como forma de instrução. Todos são ensinados pelo senhor. Nossa, são as esmolas no portão do rei, mas eles podem banquetear-se na própria mesa. Aqui nos recostamos em um ombro amigo, mas lá eles se recostam em seu amado e somente nele. Aqui precisamos de ajuda de nossos companheiros, mas lá eles encontram tudo o que desejam em Cristo Jesus. Aqui olhamos para a carne que perece e para o vestuário que se deteriora pela traça, mas lá eles têm tudo em Deus. Utilizamos o balde para conseguirmos água do poço, mas lá eles bebem da fonte principal e encostam seus lábios na água viva. Aqui os anjos nos trazem bênção, mas lá não desejaremos mensageiros do céu. Eles não precisam de Gabriel para lhes trazer bilhetes de amor de Deus, pois lá vem Jesus face a face. Ó que tempo abençoado será quando estivermos acima de qualquer causa secundária e pudermos descansar no braço de Deus. Que hora gloriosa quando Deus e não suas criaturas, o senhor e não suas obras, forem nossa alegria diária. Nossa alma terá então atingido a perfeição da felicidade. Que o senhor cuide do seu coração, que você possa celebrar se você tem o seu pai. Às vezes uma ligação, ela já encorta uma distância. E quem sabe esta é a oportunidade que você tem. Eu não tenho, muitos não têm, mas você ainda tem. Então, feliz dia dos pais para você e que cada um de nós possamos trazer a memória. Se não temos nosso pai aqui mais conosco, nós temos a presença do Pai Supremo, que cuida de cada um de nós. Eu desejo que Deus abençoe o seu dia.